Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, aqui o Vinícius Leandro e que seu dia tenha sido incrível na presença viva do nosso amado Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, meu irmão, minha irmã, é começar o dia sorrindo. Quando você acordar pela manhã, aproprie-se que seu dia será maravilhoso e abençoado, aproprie-se da prosperidade em todos os seus caminhos, aproprie-se das bênçãos, das grandes vitórias que o Senhor já te deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Talvez você pode estar olhando ao seu redor e você pense assim, ah Vinícius, nada de bom acontece comigo. Mas eu quero te falar algo importante. Se você enxergar com os olhos da fé, se você analisar a sua vida pelo lado espiritual, você verá que o Senhor já te abençoou poderosamente. O dom da vida já é uma bênção. O fato de você acordar mais uma manhã e poder respirar é incrível. Ter pessoas que te amam ao seu redor, uma saúde perfeita, poder contemplar a natureza perfeita que Deus criou, são grandes presentes para nós. Quantas bênçãos você já possui, meu irmão e irmã? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto. Ela vem dos céus para sua vida. E eu espero que nesse dia o seu coração encha-se de esperança e de renovo ao ouvir esta mensagem e esta oração que eu farei por você. Você pode estar desanimado por tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas humilhações e derrotas. É provável que você já tenha se perguntado sobre o porquê de tanta injustiça, tanta maldade, tanto egoísmo e com isso seu coração pode estar despedaçado. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal e acionar o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. É muito importante que você ative as notificações para que você receba as orações e mensagens que eu tenho colocado no canal. Todos os dias temos vídeos incríveis aqui, inspirados pelo Espírito Santo, que ajudarão você a atravessar o seu deserto e chegar à tão sonhada Terra Prometida. E agora, neste momento, eu gostaria de pedir para que você silencie o seu coração. Se puder, vá para um lugar reservado. Ou, se quiser, ajoelhe-se. Este é o momento entre você e Jesus. E deste breve momento de partilha e oração, muitas coisas poderão mudar na sua vida. Agora eu peço a você que feche seus olhos e respire profundamente. Concentre-se na sua respiração. Inspire. Expire. 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 Meu irmão e minha irmã, você viverá um momento agora em que você é um momento especial com Jesus. Imagine pela fé, Jesus agora aproximando-se de você onde você estiver e sentando-se do seu lado. Agora chegou o momento de você conversar com Ele. É o momento, se você você quiser, de confessar os seus pecados. Fale para Ele o que atormenta o seu coração, o que tem incomodado você. Agora é o momento de lançar sobre Ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregue para Ele todos os seus problemas. Este é o momento, meu irmão e minha irmã. Entregue tudo a Ele. Vou dar um tempo para você conversar com Jesus e estar na presença dEle. E já já eu volto com a mensagem e a oração de hoje. E já eu volto com a mensagem e a oração de Deus. E já eu volto com a mensagem e a oração de Deus. Agora que você entregou todas as suas petições aos pés de Jesus, ore comigo assim. A verdade vai doer, mas nos libertará. Pai querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Consagramos todos os pedidos que seus filhos e filhas fizeram no início desta oração. Entregamos todos eles no seu altar. São muitos pedidos, Pai, em diversas áreas. Muitos que estão comigo nesta oração encontram-se destruídos em suas emoções. Outros passam por problemas sérios de relacionamentos e ainda aqueles com situações terríveis nas finanças. São muitos filhos e filhas aflitos, Pai, destruídos pela vida e que encontram-se neste momento desesperados. Considere cada pedido, Senhor. Peço a Ti que vá de encontro a cada lar, que o Seu Santo Espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas através de atos, palavras, omissões. Pela falta de perdão, pela nossa falta de fé. Enfim, por tudo que desagrada a Ti, Senhor. Neste momento, gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai de amor e de bondade, nós Te louvamos e Te agradecemos por teres enviado Teu Filho Jesus, que venceu o pecado e a morte para a nossa salvação. Agradecemos por teres enviado o Espírito Santo que nos fortalece, nos guia e nos leva para a plenitude da vida. Senhor, nos colocamos aos pés da Tua cruz e pedimos que lave-nos com Teu precioso sangue. Pelo poder do Teu Espírito Santo, revela-nos, Pai, todas as pessoas a quem precisamos perdoar e todas as áreas de pecados que por nós não foram confessados. E dai-nos o verdadeiro arrependimento. Na sua palavra, no livro de João, capítulo 16, versículos 12 e 13 diz Senhor, essa passagem é gloriosa. Jesus poderia ter revelado toda a verdade aos seus discípulos, porém ele tinha consciência que eles ainda não estavam preparados, Pai. Eles deveriam aguardar o Espírito Santo descer e habitar neles. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele nos enviou o Espírito Santo com a finalidade de trabalhar conosco e ainda visando nos preparar continuamente para que a Sua glória, Pai, fosse manifestada através de nossas vidas. Isso é maravilhoso, Senhor. O Senhor habita em nós, através do Seu Santo Espírito, que privilégio, Pai. Senhor, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade e apenas a verdade nos libertará. Neste dia, nesta oração, Senhor, estamos prontos para enfrentar a verdade sobre nós mesmos. Sabemos que, se não fizermos isso, o Espírito Santo não poderá trabalhar em nossas vidas. Senhor, muitos de nós, muitos dos seus filhos e filhas, precisam fazer um exame de consciência e refletir se existe algo que nos incomoda, que hoje seja o dia dessa revelação a esses corações. Que a partir dessa oração, eles façam essa auto-reflexão, essa auto-análise. Independente do que possa ser, seja alguma coisa em seu passado, uma pessoa, um acontecimento ou circunstância que pode ter acarretado algum tipo de mágoa ou ressentimento. Creio que esta situação pode ser a causa de suas atitudes e de seus comportamentos errados, Pai. Revela isso aos corações, Senhor, e que eles não permitam que isso se torne uma desculpa para permanecerem aprisionados. Hoje, Senhor, é a grande e maravilhosa oportunidade para que eles se libertem definitivamente de cada escravidão das suas vidas. Que eles entendam isso para que não fiquem vagueando pelo deserto por 40 anos como o povo israelita. Muitos estão sofrendo há muito tempo e aprisionados por alguma coisa. E agora eles podem se libertar. Hoje é o dia, Senhor, que essa decisão seja clara em suas mentes. Clamamos a Ti, Senhor, para revelar toda a verdade sobre nós mesmos. Sabemos que quando a revelação começar, não será nada fácil. Mas, suportaremos. Não esquecemos da sua promessa, Pai, que diz, De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Pai amado, que seja muito claro no dia de hoje, no coração dos meus irmãos e irmãs, Que, caso tomem esta decisão acertada e permitirem a revelação da verdade sobre si mesmos, Eles estarão a caminho da saída do deserto e se encaminhando rumo à terra prometida. A terra que emana leite e mel, a terra da promessa, o plano bom, perfeito e agradável que o Senhor reservou para cada um deles. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, meu irmão, minha irmã, eu espero que vocês tenham gostado desta mensagem, desta oração. E todos os dias eu vou trazer uma palavra de fé e esperança e uma oração para você. Então fique comigo. Continue ouvindo as mensagens. Assista as séries sobre a nova aliança que estão nas playlists do canal. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na sua vida se você permitir. E a cada dia você vai descobrir como andar em fé. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, Deus te ama demais. E Ele já nos deu tudo através da obra consumada da cruz de Jesus. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz somente. Descanse nele. E você vai ver o que Ele vai fazer em sua vida. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe o seu pedido de oração e o seu testemunho nos comentários. Eu vou continuar orando por você. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós. Te amo em Cristo Jesus. Um grande abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto